Como é que se passa nesta ideia de nação espiritual e nação do coração a uma ideia de comunidade política e de comunidade política de um conjunto de soberanos? Eu me interrogo muitas vezes sobre esse assunto. De facto, é um mistério como é que isto irá acontecer. Mas eu acredito que é possível e terá várias possibilidades. Uma será, por exemplo, a CBLP evoluir para uma União, em vez de ser só uma comunidade de países que decidiram juntar-se por razões culturais, mas que já têm alguma dimensão realmente cultural. E que poderia, de facto, evoluir para uma União, parecida com a Manuela Britânica. A Inglaterra, enfim, nem com que temos a ser parte da União Europeia. Há vários países da Comunidade que pertencem a outras Unidades. Mas, no entanto, é uma União muito forte. Basta ver que durante a Segunda Guerra Mundial morreram bilhados voluntários dos países da Comunidade para defender a Inglaterra, para defender a Inglaterra. E há um dos voluntários. Por outro lado, há que trabalhar muito relativamente nesse sentido. Não vim com essas conversas, por exemplo, a questão da reforma ortográfica. Eu, enfim, notei que esse assunto foi muito mal conduzido. Porque aqui argumentavam-se que era preciso fazer a reforma e mudar a nossa ortografia por causa do Brasil. Estas pessoas estavam muito sangradas no Brasil. Porquê é que viemos seguir o Brasil? Não há razão nenhuma. Português é a nossa líquima de tentar copiar o Brasil. No entanto, os brasileiros não gostaram nada da proposta da reforma ortográfica e não a aceitaram. No Brasileiro não foi introduzido. Ah, mas agora, em Moçambique, nenhum desses países aceitou a reforma ortográfica. Eu creio que os únicos que também se saem da reforma ortográfica são os galegos e talvez Timor, por causa dos livros que vêm de Portugal e que depois os estudantes saíam ficar confusos sobre as duas ortografias diferentes. Mas, por outro lado, eu já avisei a Timoresse que seria preferível não adotar a reforma ortográfica porque podiam ficar com uma quantidade enorme de livros ótimos na antiga ortografia e que se saíam cedidos gratuitamente porque deixavam de ter utilidade nas escolas de museus, etc. No Brasil todo, se o Brasil entrar numa reforma ortográfica, temos ali um manancial fantástico de livros para outros países da CLP. Não acredito muito nessas reformas ortográficas e, antigamente, não havia uma regra muito rígida. Antigamente, dizia-se que devia-se escrever conforme é uso dos professores da Universidade de Coimbra. Isso era a norma ortográfica e podia-se utilizar reformas um pouco diferentes que não era grave. O positivismo intelectual da Primeira República é que considerou que não era correto haver liberdade ortográfica. É preciso de uma ortografia muito rigorosa. E, então, começaram com essas reformas todas. Enfim, chegamos à situação de hoje em que eu acho que é uma tensa parte da população. Não digo que seja alfabeto, não, isso não, mas são, pelo menos, como é que se diz, as pessoas que sabem, tem a guarda-classe, tem a escola primária, mas normalmente não leem e escrevem muito mal. E literatura. E literatura, sim, literatura. Em parte, eu tenho uma prisão pessoal em relação à ortografia, mas não vou dizer aquilo para não criar problemas. Eu acho que a ortografia portuguesa devia ser mais lógica e menos baseada na história das palavras, mas mais baseada no pensamento lógico e lembrarmos-nos que é uma língua que é falada por muito mais pessoas do que aquelas que vivem em Portugal e que lida por muito mais pessoas. E, portanto, não devia dificultar a vida dos milhões de alunos em todo o mundo que têm dificuldade em perceber algumas esquisitiças ortográficas que estamos a pedir. Mas a reforma proposta não vai dar nesse sentido, não é? Ainda torna a coisa mais complicada. Aplausos